Adivinha o que chegou, o que chegou, o que chegou? Minhas roupas de fim de ano! Gente, chegou ainda agora mesmo, real! E eu fui logo correndo ajeitar aqui o cenário, né? Vocês perceberam que eu mudei umas coisinhas aqui, botei uns babadinhos, estou com o gorrinho porque minhas roupas são de quê? De Natal e Ano Novo! Gente, eu tô muito feliz, muito feliz, porque eu queria muito essa roupa. E graças a Deus, pai, que ela chegou antes do Natal, né? Porque com esses burburinhos aí, esses babados, eu fiquei até com medo dela chegar depois do Natal. Mas enfim, chegou e chegou, nada mais, nada menos que um pacotão! E eu vou abrir aqui junto com vocês, bora lá? Oi, minha gente! Pra quem não me conhece, eu me chamo Andy Miller e neste canal dou dicas de comprinhas na internet e faço os vlogs de vez em quando. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e dá o like nesse vídeo. E vamos agora pra o quê? Pro rasga, rasga, rasga o pacote! Rasga, rasga... Eita, agora tá difícil, ó. Rasga o pacote! Fui tentar abrir o pacote com a minha unha que tá quebrada. Aponta e arranca meu dedo todo. Quem tem unha grande sabe como é esse babado. Gente, tem muita coisa. Ai, meu Deus! Tem muita coisa! Gente, é muita coisa! E é cada coisa bafônica. Vocês não estão entendendo, não. Vocês vão entender quando eu abrir esses pacotes. São muitas coisas bafônicas. Ó, ó, ó! Muita coisa bafônica! Não sei pelo que eu começo, mulher. Não sei. Eu não sei se eu começo pelas bolsas ou pelas roupas. Vou fazer o Nidonite, peraí. O Nidonite, se ela me amiga, se quer querendo, eu escolhi você. Vou começar pelas bolsas. Gente, eu escolhi umas bolsas, assim, bafônicas, sabe? Uma coisa diferente. Se vocês vão gostar, não sei. Se vão me julgar, provavelmente. Vai ter algumas pessoas que vão adorar e vai ter outras que vão detestar. De verdade, real, verdadeira. Por que essa bolsa? Nada mais, nada menos que uma bolsa de bunda! Gente, sim. Eu comprei uma bolsa de bunda. Mas é porque... Eu vou explicar. Eu vi um vídeo no TikTok que a menina tava com essa bolsa. E vocês sabem que eu gosto de umas coisinhas, assim, diferentes, sabe? A Malu Borges, que habita em mim, gosta de umas coisinhas diferentes. Gente, que coisa exótica. É exótico. Eu sei que é exótico. Olha só. Mas eu achei essa bolsa um charme. Um charme. Eu tô com certeza que ela vai chamar a atenção. E essa é a minha intenção. Chamar a atenção. Pra usar agora também no verão. Como abre esse babado? Ah, descobri. Gente, é uma bunda dupla. Olha só. Uma bunda dupla. Tem outra bunda dentro da bunda. Olha que legal. Meu Deus, porque eu sou assim. Sim, eu sou assim. Você já sabe, né? Não é novidade. E dá pra você guardar umas coisas bem legais aqui, ó. Cabe o seu batom. Cabe as coisas assim, sabe? Não cabe celular, né? Ela tem tipo um imã. É, tem um imã. Que legal. Eu gostei muito dela. Deixa eu aproximar aqui pra vocês verem. Olha como ela é bonita. Eu achei, gente, bonita. Aqui na frente é aquele babadinho que não pode falar o nome, né? E aqui dentro tem a outra bunda. E o espaço pra você poder guardar as coisas. Eu gostei muito. Eu achei super diferente. Super diferente. E é disso que a gente gosta. Sabe aquele vídeo que o pessoal faz? Coisas eu achei que eu nunca compraria. Então, acho que essa bolsa estaria nesse vídeo. Eu juro que eu queria ver o comentário de vocês. Se vocês gostaram ou não dessa bolsa. Eu mesmo gostei. Eu achei ela linda, diferente. Já vou montar aquele meu look assim black, bafônico. Pra usar agora no fim de ano. E ela veio com essa alcinha aqui, ó. Que eu também vou aproximar pra vocês verem. Eu gostei muito, gente, da qualidade dessa bolsa. Eu gostei muito. E gostei do espaço dela também. Ela fecha bem, ó. Não tem nem como abrir isso aqui. Ela fecha super bem. Se alguém abrir, você vai sentir, né? Que você não é dormente, mulher. E aqui a alça dela. Olha como é a alça dela. Eu gostei muito dessa bolsa. Pra ela, eu vou dar a nota de 10 de 10. Dá até pra me ver aqui, ó. Quando você estiver precisando do espelhinho, na fecha. Você pega, assim, a sua bolsa de bunda. E usa ela como espelho. Adorei. 10 de 10 pra ela. Resolvi intercalar e colocar os lookinhos também. Esse aqui, eu acho que é o conjuntinho, isso. Gente, sabe aqueles conjuntos que tem uns recortes diferentes, assim? Eu não sei se vocês vão entender. Mas eu vou deixar a foto aqui do lado de como ele é. O material é daquele bem soltinho. E ele não tem forro na parte de dentro. Eu não sei se vai ficar transparente. E uma coisa eu sei, é confortável, né? Agora, se vai ficar bonito, se vai realçar, aí já é outro babado. Ó o material, pra vocês verem. Ele é bem soltinho mesmo, bem fluido. Pra você que não gosta de nada apertando, como eu. Que ultimamente, eu tô gostando de umas roupas, assim, meio folgadas, sabe? Gosto muito de conforto. E eu escolhi no tamanho... Deixa eu ver. Cadê o tamanho desse babado? Escolhi no tamanho M. E tem elástico aqui na cintura, ó. Então, ele deve vestir diversos tamanhos. A blusa, ela é de alça, ó, de alcinha. A alça é regulável. E ela tem esse recorte diferente, que é caindo aqui pra lateral. Dá pra você amarrar ela aqui na lateral, como dá pra você deixar ela soltinha. Eu vou provar pra mostrar pra vocês. Quem é essa? Empresária finíssima, gente. Olha a chiqueza desse look. Esse detalhe aqui dele, tipo, é todo o charme dele. Imagina você indo pro restaurante, assim, finíssimo, super chique, com esse look. Eu adorei. Ele só ficou um pouco apertado aqui na minha coxa, ó. Então, se você tiver uma coxa um pouco mais grossa que a minha, não vai caber, tá? Eu escolhi tamanho M. Se você tiver uma coxa um pouco mais grossa, você escolhe tamanho G. E ele estica bastante aqui na cintura, ó. Estica bastante. Eu achei ele bem confortável. Bem confortável mesmo. Eu gostei muito, gente. Mas muito dele, eu achei ele bem chique, assim, sabe? E a nota que eu dou pra ele é 9 de 10. Vamos agora pra outra bolsa. Essa aqui, eu vou explicar pra vocês o enredo dessa bolsa. Por que que eu escolhi ela? Gente, quando eu vou na praia, eu gosto de montar uns lookinhos. Como eu moro num local que é bem praiano, tem vários barzinhos, vários restaurantes legais, sabe? Que é na praia. Então, acaba que eu tenho que ter uma bolsa mais arrumadinha, mas no estilo de praia. Não sei se vocês estão me entendendo. E quando eu ia, eu não tinha nenhuma bolsa. Gente, só uma vergonha. Que brogueira que eu sou que não tem uma bolsa de praia. Aí, eu vi as gringas usando umas bolsas assim. Que é tipo de palha aqui e com esse detalhe meio que como se fosse de couro. E sempre que eu vejo essas coisas, já sei que vai bombar aqui. Então, eu fui e escolhi essa aqui. Inclusive, eu estou bem surprise porque a bolsa é maior do que eu imaginei. Ó, ó o espaço dela. Isso aqui cabe muita coisa. Eu quando vou pra praia, eu levo tanta bugiganga. Inclusive, umas farofinhas pra comer. Brincadeira, mas a gente não leva farofa não. Mais fruta, sabe? Umas coisas assim, mais bodybuild de fitness. Eu levo. Pega essa bica aí. Olha que chiqueza. Veio até esse babado aqui, ó. Pra você amarrar nela. Olha que linda essa bolsa. Gente, eu adorei. Eu adorei o espaço dela. Porque ela é bem grande, ó. Ela é bem grande mesmo. Cabe muita coisa aqui dentro dessa bolsa. Olha só. Adorei. Adorei o espaço dela. O material também parece ser bem resistente. Da alça também parece ser aquele material que aguenta peso. Porque pra ser minha bolsa, tem que aguentar peso. Ainda veio com esse negocinho aqui que eu acho que é pra dar um charmezinho a mais. Deixa eu dar um nó e um laço aqui. Não sei muito pra fazer laço não, sabe? Mas eu vou me arriscar. Não sei nem ser pra fazer laço. Laço é brega, minha gente? Ou não é? Ó, eu coloquei um lacinho. Olha que lindinha. Adorei essa bolsa. Adorei, adorei, adorei o espaço dela. O material parece ser super bom e ela parece durar muito. A nota que eu vou dar pra ela vai ser 10 de 10. Será que esse vídeo vai ser o vídeo do 10 de 10? Não sei. Veremos. Agora nós vamos entrar para os looks Mermade Core. Que é uma estética de sereia que vai estar muito em alta agora no verão, minha gente. Vocês sabem que eu fico pesquisando essas coisas, né? Porque eu gosto, eu gosto de estar por dentro da moda. E eu já tenho alguns vestidos nesse estilo. Só que eu não tinha um branco. Como é que branco é uma das minhas cores favoritas pra roupa? Eu tinha vários vestidos nesse estilo e não tinha nenhum branco. Então eu resolvi escolher esse branco aqui. Porém, já adianto pra vocês que eu tô achando que o bichinho vai ser transparente. Ele não tem forro na parte de dentro. E olha como ele é. Eu acho que ele vai ser transparente. Só espero que não mostre minha bunda, né? Eu tenho umas calcinhas que elas são sem costura, cor de pele e tal, beijezinha. E eu acho que dá super certo pra usar. Eu acho, tá? Eu só vou saber ao vivo e a cores quando eu colocar. Mas olha como ele é lindo. Tem esse detalhe aqui de flor que não saiu da moda ainda. Eu já usei tanto esse detalhe de flor. Não sei como eu não enjoei. E esses detalhes aqui que é como se fosse um escama. Por isso que é Mermide Corp. A estética da sereia, olha, ela tá se sentindo que tá aprendendo a falar inglês, gente. E ela, mulher. Ó, gente, eu achei muito lindo esse vestido. Eu achei ele muito bonito. Se ele não der pra usar no dia a dia, assim, normal, eu vou usar como saída de praia. Porque eu sou dessas. Tem que valorizar o dinheirinho suado. Olha que lindo. Eu achei muito lindo esse vestido. E eu vou provar ele agora pra poder ver. Eu acho que vai ficar transparente. E bora lá ver, porque eu sempre fico julgando as peças. E quando eu coloco, é outra coisa totalmente diferente. Esse vestido valoriza até o que você não tem. Só pra vocês terem uma noção. Mas ele é, sim, transparente, gente. Eu tô com a calcinha aqui, ela é preta. Então, obviamente, ela vai marcar mais do que uma calcinha beige. Mas eu coloquei só pra vocês terem mais ou menos noção como é. Eu coloquei um protetor de seios pra não mostrar muito. Mas ela é, sim, bastante transparente, ó, nessa parte aqui de trás. Mas principalmente, porque fica bem esticado. Eu não sei se o tamanho ideal pra mim não seria M, seria G, não sei, enfim. Mas eu gostei bastante do vestido. Eu achei bem bonito. Provavelmente, ou eu vou usar pra um ambiente que seja praia. Ou uma festa na praia, ou algo próximo da praia. Mas pra outra ocasião, eu não teria coragem de usar. Porque ele é, sim, um pouco transparente. Um pouco não, digamos que médio. Transparência média. A nota que eu vou dar pra esse vestido é 7 de 10. Ele é muito bonito. Mas tem essa questão da transparência que não é tão legal, né? Ele tem esse detalhe aqui embaixo, ó. Que eu também achei super lindo. Continuando na estética de sereia. Porque eu quero ser uma sereia agora no verão. A autoestima tá em dia. Gente, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Se eu tivesse, assim, tipo, muito hiper, mega, powerlesser, vocês ignorem. É porque eu tô muito feliz com essas roupas. Porque elas chegaram, né? Eu tava muito esperançosa por elas. E essa bolsinha aqui é uma bolsinha meio batida, sabe? Que eu já vi várias pessoas com bolsas desse tipo. Mas eu não tinha. Então, eu queria também, né? Ela veio com duas alcinhas. Essa alça aqui, que é dourada. Ó, dourada. E veio com essa outra aqui, que eu já tô tendo várias ideias. Isso aqui dá até pra usar aqui na cintura. Eu esqueci o nome desses colares de cintura. Não é esse nome, é outro nome. Mas que se usa na cintura. Isso aqui dá pra usar também. Olha que linda. De pérola. Já gostei porque tem duas opções de correntes. E a bolsinha? O que é que vai caber aqui? Nada. Talvez a minha dignidade. Só me... Ai, meu Deus. Por que eu falo essas besteiras? Ó, e ela veio bem protegida. Veio com plástico em volta pra não arranhar. Porque ela é dourada e arranha com facilidade. Gente, eu tô meio cega. Eu não tô vendo aqui o plástico. Ah, achei. Tem um monte de plástico. Eu não vou tirar os plásticos agora, não. Ó, o material dela parece ser bem resistente. Mas eu acredito que se você ficar molhando ela, ela pode ser que mude de cor. Ela tem um imã aqui, ó. E fecha super bem. E as duas correntes. Deixa eu aproximar aqui pra vocês conseguirem ver melhor. Olha que linda. Eu achei ela muito bonita. E o legal dessas duas correntes é que dá pra você usar as duas de uma vez. Ou uma individualmente. Depende muito do seu look. E eu adorei. Adorei também o material dela. Deixa eu ver aqui se o fecho das correntes veio funcionando. Será? Ah, acabei de dar um nó aqui. Meu Deus, eu sou um desastre. Dá zero pra mim. Cadê o babado? Vai, louco. Veio funcionando as duas correntes. Olha que linda. Eu adorei, gente, essa bolsa. Adorei. Adorei mesmo. Ela é até um pouquinho pesadinha, tá? Não é aquele material bem chuchulo, não. Ela tem um material melhorzinho. E pra ela, eu vou dar a nota de 10 de 10. Tem duas roupas natalinas aqui. Que eu escolhi tudo vermelho. Vou explicar o porquê que eu escolhi vermelho. Vermelho vai estar muito em alta agora. E eu não vou escolher uma roupa só pra usar no Natal, né? Eu quero uma roupa que eu vá usar depois. Por isso que eu escolhi três peças vermelhas. E as outras mais branco, dourado e tal. Eu vou mostrar essa aqui primeiro. Sei nem qual é essa, gente. Eu sei que os dois são vestidos. Mas qual dos... Ah, já sei. Já sei. Gente, eu tô colocando tanta expectativa nesse vestido. Ele parece meio bizarro, né? Você olhando assim, mas não é. Esse detalhe aqui, você coloca aqui. E meio que enrola assim, ó. Quem é essa linda de bonita? Eu achei ele muito bonito no site. Eu não sei no meu corpo como é que vai ficar, né? Eu escolhi ele tamanho M. Ele tem um zíper aqui na lateral. Tem essa alça aqui que eu vou olhar se ela fica pra trás ou na frente. Mas eu acho que é atrás. Não sei exatamente. Eu não sei nem qual é a parte da trás e da frente. Mas eu vou descobrir. Não tem nada que eu não descubra. O tecido dele é tipo como se fosse um cetim. E parece ser bem gostosinho de vestir. Eu vou colocar aqui pra vocês verem como fica. E vou decifrar como é ele. Porque ele parece ser bem bizarrento. Mas eu acho que é bonito. Eu achei ele muito lindo e chique também. Só que assim, gente. Eu não sei se eu vou me sentir tão confortável pra usar ele. Pra alguma ocasião ir ficar tipo super à vontade. Porque ele não fica hiper mega power preso, sabe? Apesar de que essa parte aqui, ela faz um pesozinho e acaba ficando assim. Mas eu não sei. Do jeito que eu sou desplicente, é capaz de eu esquecer que isso aqui é solto. E acabar, sabe? Me afobando demais e pagar peitinho nos cantos. Mas eu achei ele de uma chiqueza. Olha isso aqui. Que é essa linda de bonita? Eu adorei ele. Achei ele muito lindo. Só não sei se eu vou me sentir confortável com isso, sabe? Somente por conta disso eu vou dar 9 de 10. Agora são os looks de que é de ano novo. Esse aqui se assemelha àquele que eu mostrei pra vocês de Natal. Que é calça e essas blusas com recortes... Recortes diferentes. Quase que não sai. Eu sou muito lesa, né? Eu sei. Olha essa aqui. Ai, gente. Olha isso. Quem é essa? Essa é a empresa empresária. Olha que lindo. Ele é muito bonito. E aqui na parte de dentro tem tipo como se fosse uma borrachinha, sabe? Que é pra não ficar escorregando com facilidade. A parte de trás tem um elástico. Estica um pouco. E esse detalhe aqui dela eu adorei. O tecido é um pouco diferente daquele outro que eu mostrei pra vocês. Esse aqui ele parece ser um cetim, sabe? Tem um brilhinho assim bem sutil, mas tem. Eu achei puro luxo. Não sei no meu corpo como vai ficar. E a calça, ela também é bem fluida. E tem já um defeito que eu tô vendo. Não tem forro. E é branca. É branca e não tem forro. Será? Será? Vamos ver. Aqui atrás, ela tem um elástico, ó. Tem elástico. Na parte da frente, ela é um pouquinho mais grossinha. Não tem bolso. E eu também escolhi ela tamanho M. Vou vestir aqui pra poder mostrar pra vocês. O que tem de lindo, tem de transparente. Minha gente, tem a parte aqui dos seios também ficou transparente. Mostrou o protetor de seios. Na parte de trás também é transparente. Só que como a blusa é grande, aí acaba que não mostra muito. Eu achei muito bonito. Mas é aquela coisa que eu falei pra vocês. Pra usar numa ocasião que seja relacionada à praia ou algo do tipo. Que dá pra você colocar um biquinizinho por baixo ou uma coisa assim. Achei ele muito bonito. A qualidade é muito boa também. Se não fosse a transparência. Por isso, a nota que eu vou dar pra ele é 7 de 10. Essa bolsa aqui onde eu oro é uma fortuna. Eu sempre quis ter uma bolsa de miçanga. Dessas coisas assim. Porque principalmente no verão, sempre tá na moda esses... Como é que eu posso falar? Esses materiais assim... Feito à mão. Pronto. Ele sempre tá na moda. A maioria das coisas feitas à mão, como miçanga, crochê, esse tipo de coisa, sempre tá na moda no verão. É dito e certo. Sempre tá. E eu queria muito uma bolsinha dessa, minha gente. Realizei meu sonho de infância. Mentira, não é de infância. É de adulta mesmo. Eu queria depois de adulta. Olha que linda. Ai, gente. E olha que coisa linda essa bolsa. O que vai acabar aqui dentro? Nada. Mas ela é bonita. Isso que importa. A gente compra pra compor o look. Dá até medo de botar meu batom aqui caríssimo de 10 reais da Shanglan e alguém pegar. Porque é aberto, ó. Eu achei muito linda e ela é bem estruturadinha. Ela não fica... Como é que eu posso explicar pra vocês? Eu já vi umas bolsas nesse estilo que ela fica meio amassada. Isso aqui não fica, ó. Ela é bem estruturada. Eu achei ela muito bonita, gente. Isso aqui pra compor o look fica muito lindo. Olha que linda ela é. Muito bonita. As pérolas também, elas brilham bastante. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Mas a pérola brilha bastante. Eu gostei muito dela. E vocês já sabem, né? Qual vai ser a nota? Qual vai ser? Qual vai ser? Ai, mulher, pra eu escutar. 10 de 10. Com certeza. Agora, os dois últimos vestidos. Eu não sei qual dos dois eu vou abrir primeiro. Porque os dois eu tô ansiosa. Os dois eu queria. E os dois são tipo assim, sabe? Um evento. Eu vou fazer o Ninho do Nitei. O Ninho do Nitei, se ela me vê, se quer querendo, eu escolhi você. Esse. E esse aqui, eu escolhi pra usar no ano novo. Gente, ele é um vestido de franja. Já pega essa dica aí, mulher. Franja vai tá em alta também. E eu achei ele muito bonito no site. Menina, parece até uma passista de escola de samba. Sério, ele brilha muito e tem muito adereço. É tipo aquele vestido de passista de escola de samba. Essa é a música de passista? Enfim, não sei. Mas enfim, vocês entenderam o que eu quis. Ai, meu Deus, porque eu sou tão aleatória. Ele é muito bonito, ó. Ó o balanço dele. Quando eu for fazer minhas dancinhas lá, passando vergonha. Com certeza eu vou fazer com ele, que ele balança muito. E por dentro ele tem paetê, ó. Por dentro ele tem paetê. Pra aquele dia que você quer chegar, chegando. É o dia que eu vou usar esse vestido. E ele tem essas cordinhas aqui, essas franjinhas, que ela tem um detalhe dourado. Eu vou aproximar pra vocês conseguirem ver melhor. Eu achei ele muito bonito. Ele é bem pesadinho, tá? Você vê que o material dele é bom. A alça dele é regulável. E o zíper dele fica aqui nessa parte de trás. Vocês estão preparados pra esse look? Porque assim, ele fala por si só. Olha isso aqui. Gente, que close esse vestido. Olha esse detalhe. Olha isso. Ai, eu adorei. Já tô assim prevendo, sabe? Eu dançando esse vestido, me sentindo rainha da escola de samba. Eu não sei sambar, tá? Antes que critiquem o meu sambismo aqui, que nem existe essa palavra. Gente, eu adorei esse vestido. Ele é muito bonito. Ele é muito chique. Ele é muito bonito. Eu adorei ele. Além de que, eu também gostei do comprimento. Ele ficou bem apertadinho aqui. Só nessa parte aqui, ó. Que ele ficou folgado. Mas pra mim, isso aqui não é nem um defeito perto da beleza desse vestido. Olha como ele é lindo na parte de trás também. Ele é muito bonito. Muito bonito mesmo. Eu adorei esse detalhe dele, o brilho dele, sabe? Ele fica bonito com a rasteirinha. Se você for pra um evento assim na praia, fica bonito com o salto. Ele fica bonito com tudo. Esse vestido aqui é um ícone. Pra ele, eu vou dar 10 de 10. O último vestido. O que eu mais estava ansiosa. Aquele que tem um glamour, sabe? Vamos ver, né? Se ele tem pessoalmente também. Porque no site, ele tava tipo bafônico. Gente, olha isso. Olha isso. Vocês estão vendo esse brilho? Vocês estão vendo isso aqui? Passada. Passada and chocada. Eu escolhi ele tamanho M. Já adianto que o material, meu amor, uma salva de palmas. Parece que eu tava imaginando. Se esse vestido couber no meu corpo, eu tenho certeza que ele vai ser o dono do mil desse vídeo. Olha como ele é lindo. Gente, olha a qualidade desse aqui. Vocês já estão sabendo, né? Já estão sabendo que se ele der certo, é o que eu vou usar no Natal. O zíper dele, deixa eu ver onde é o zíper. É aqui na parte de trás. Gente, é tipo um vestido premium, sabe? A qualidade dele. A qualidade, não tenho o que comentar. Eu não sei o caimento. E ele tem esse detalhe aqui, ó. Que eu gosto muito desses detalhes assim, 3D. Por mais que eu não goste muito de estampa, acho que vocês devem ter percebido, né? Mas eu gosto de umas coisas meio 3D, sabe? Uns volumezinhos a mais, algo do tipo. Vou colocar ele aqui, porque eu tô muito ansiosa pra usar ele. E vou falar pra vocês o que é que eu achei dessa peça, que eu já tô quase encantada. Só falta ficar bonito no meu corpo. Vocês querem close? Então toma, minha gente. Porque esse vestido é perfeito. Perfeito. Eu sabia que o mil desse vídeo estava vindo. E foi exatamente esse vestido. Olha isso aqui. Olha como ele valoriza o corpo. Ele fica bem justinho no corpo. Além de que ele é confortável, porque ele estica um pouco. E não é nada, tipo, torando, sabe? Aquela coisa apertada demais. Eu adorei esse detalhe aqui dele também. Eu achei super chique, super fino. O material é excelente. Não tem nem o que comentar desse material. Adorei. Por isso, pra esse vestido, é mil de 10. E essas foram as minhas escolhas dos meus lookinhos pra usar agora no fim do ano. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo qual dessas peças vocês mais gostaram. Porque eu, minha gente, adorei quase todas. Sério, eu tô muito feliz. E quando eu for usar, com certeza eu vou tirar uma fotinha. Vou postar pra vocês lá no meu Instagram. Que eu já vou deixar aqui pra vocês irem lá me seguir. E não esquece de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Ah, e outra coisa. Calma, calma, calma. Eu tenho cupom de desconto lá na Shein, que tá ativo. Tenho vários, inclusive. Mas eu vou deixar aqui na legenda tanto o cupom como os links das peças. E até o próximo vídeo. Beijos! Tchau, 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 tchau Tchau.